Essa situação aconteceu no último final de semana, um supermercado foi totalmente consumido pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, toda a estrutura ficou comprometida e foram mobilizados aí quatro viaturas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao supermercado que fica localizado na Rua Amazonas, no setor Divino Espírito Santo, por volta das 6h45 da manhã. O estabelecimento já estava tomado pelas chamas. Agora, devido à altura dessas chamas, as equipes iniciaram o combate por fora da loja. Após as labaredas diminuírem, os bombeiros abriram passagem pelo fundo da edificação para fazerem o combate interno. Após controlarem o fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo. E agora, eles passam a investigar o que teria motivado este incêndio, Silvier.